Hello, how are you? Olá, como você está? Eu sou Wanda Aquino e moro na Califórnia faz 19 anos. Bom, e eu estou aqui neste canal Crimes Rosa pra contar pra você casos reais que acontecem contra mulheres e que foram casos que eu peguei de uma... é um show que tem na televisão chamado Sinno Evil onde eles desvendam o mistério através de câmeras e eu acho muito interessante, são olhos que nunca mentem. É novo no canal? Inscreva-se, já deixa o seu like e compartilha o vídeo pra que mais pessoas conheçam essas histórias. Já tem várias histórias aqui no canal e outros assuntos também. E eu fico muito feliz de ver você aqui, seja pela primeira vez ou se você voltou. Bom, então vamos agora para a história de hoje. Hoje nós vamos contar a história de Surya Toha, uma linda mulher que nasceu, gente, por coincidência, tá? No dia de hoje que eu estou gravando este vídeo, que é dia 5 de novembro, tá? E ela nasceu na Indonésia no ano de 1968. Então, quando essa história aconteceu, ela tinha 41 anos, foi em março, dia 23 de março de 2010. Ela nasceu na Indonésia, mas ela morava em Coyle Spring, na Flórida, Estados Unidos. Ela era casada com o Noir e eles tinham dois filhos, que na época dos fatos estavam com 6 e 9 anos, dois meninos. Vamos ver, então, o que aconteceu com essa mulher linda, dedicada à família, uma mulher que amava os filhos, estava sempre envolvida na vida deles, não é mesmo? Uma pessoa doce, ela tinha duas irmãs. Aquele dia, 23 de março, pela manhã, o marido de Surya disse que não estava se sentindo bem, e estava de cama, tomou medicamento, ligou para o trabalho e disse que não iria trabalhar naquele dia. Então, no horário de sempre, por volta de 8 horas da manhã, Surya saiu de casa para levar seus filhos na escola. Quando foi, por volta de umas 10 horas da manhã, ele estava meio sonolento, talvez pelos remédios não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas ele ouviu alguns movimentos na casa, a porta abrindo, fechando, e ainda perguntou, Surya, é você que chegou em casa? Mas não obteve nenhuma resposta e ele voltou a dormir. Surya trabalhava de casa, ela tinha um negócio online de vender bijuterias. Quando foi mais tarde, por volta de uma hora da tarde, ele recebeu uma ligação, dizendo que ela não apareceu para buscar os filhos na escola. Então, ele andou pela casa, procurou pela esposa, não encontrou nada, então decidiu ir para a escola ele mesmo buscar os filhos. Só que aí ele começou a ligar no telefone dela, não tinha nenhuma resposta, pegou o carro e começou a dirigir pela vizinhança, perguntar para algumas pessoas, e nada de Surya, ele não tinha notícias dela. Até que, então, ele decidiu reportar para a polícia que ela estava desaparecida. Quando a polícia começou o caso, ele estava bem abalado, ele chorou muito, o marido... Ele entrou em contato com a irmã dela na Suécia, que se chamava Titi, na qual imediatamente pegou um voo e voltou, e foi para os Estados Unidos, né? Veio para os Estados Unidos, para a Flórida, em Coral Spring, procurar ajudar, ajudar as crianças, né? Estavam sem a mãe. Enfim, ela e o esposo vieram para ajudar. E começaram as buscas. Começaram umas situações meio estranhas nessa história, né? Tipo, o marido achou uma carta de Surya super, assim, surpresa, surprise para todo mundo, né? Uma carta ela deixou revelando de que ela queria tirar a própria vida, que ela tinha tido um caso de alguém com ela, e esse cara era um amigo do trabalho do marido dela. Então, ele fez alguma coisa com ela que ela não permitia, e que ela se sentia suja, que ela se sentia mal, ela sentia que não queria mais viver. E essa carta? Hum, bem suspeito, não é mesmo? O Malcolm Clark era a pessoa que ela citou nessa carta, que trabalhava com o esposo dela, então ele foi interrogado pela polícia. Ele ficou super surpreso com a história, ele falou que sim, já tinha trabalhado, e que não trabalhava mais na mesma empresa que o Monomar, mas que ele nem conheceu a esposa dele. Então, eles começaram a investigar a vida dele, é óbvio, né? Bom, continuando as buscas, os policiais começaram a procurar por toda, a área, né? Ali, pelas proximidades. E nessa busca, eles acharam uma coisa bem interessante, eles acharam um lugar que tinha uma cerca muito grande, e do outro lado da cerca era a água, e na frente tinham alguns comércios. E adivinha o que eles acharam? Bom, primeiro lugar, eles acharam que um ponto exato dessa cerca estava caído. E ali, onde estava caído, tinha marcas de pneu de carro, o que era bem estranho. Eles queriam saber o que tinha acontecido ali. Então, eles olharam que do outro lado da rua, onde tinham os comércios, tinham câmera. Isso mesmo, a salvação sempre, né? Pediram para ver as filmagens e foram assistindo. Então, eles assistiram muitas horas. E eis que, no momento, à noite, já quase meia-noite, eles veem o carro vindo, parando bem na direção onde estava aquela cerca que estava caída, e este carro era o carro de suriva. Então, eles veem esse carro quebrando a cerca e para um minuto, e depois entra na água e desaparece. Então, logo depois que isso acontece, eles veem uma pessoa andando. Não dá para identificar essa pessoa, mas duas coisas eles conseguem ver nessa figura. Não é uma mulher, é um homem. E não tem a estatura de Malcom, que Malcom era uma pessoa alta, bem grandão. Então, essa pessoa anda, pega uma bicicleta, que ele tinha tirado antes de dentro do carro, e sai pedalando. Quem é essa pessoa? O que aconteceu ali? Eles continuaram assistindo a fita. E não muito depois do que tinha acontecido, isso foi cerca de 12 minutos depois, eles veem um outro carro, uma picape cinza, vindo e parando. Só que ele para bem pouquinho, como se estivesse checando ali, se realmente o carro afundou. Esse carro sai novamente. Bom, neste meio tempo, duas coisas acontecem. Eles tiram o carro. Infelizmente, dentro do carro, no banco do passageiro de trás, tem um plástico de lixo, onde está o corpo de Surya. E eles continuam analisando aquela fita. E eles descobrem duas coisas. Primeiro, este carro cinza, tem uma bicicleta dentro dele. E este carro, eles já conheciam, eles já tinham visto numa fita de vídeo. era o carro de Mulhamar, quando eles veem este carro indo para a escola, indo buscar os filhos dele. Tite, a irmã de Surya, ela ficou assim, chocada. Tudo aquilo já estava sendo demais para ela. E saber que o próprio pai dos filhos, da irmã dela, tipo, nossa, eu consegui sentir, gente, porque eu fiquei tão, tão revoltada, quando eu vi essa história. Então, ela fala para a polícia, olha, é melhor vocês agirem rápido, porque ele está tirando o passaporte das crianças, ele está indo para algum lugar com os filhos. Então, eles correm até a casa e pegam ele em flagrante. Bom, durante o seu julgamento, ele tentou, no começo, se considerar inocente, mas aí, de dentro da cela, foi descoberto que ele estava entrando em contato com pessoas para acabarem com algumas testemunhas, neste caso. Isso agravou muito mais, óbvio, para ele. Bom, dia 22 de outubro de 2014, foi a sentença, ele foi sentenciado em Life in Prison, que é a vida na prisão, perpétua, né? Claro que ele acabou confessando, contando tudo o que aconteceu, assim ele fugiu de pena de morte. Os filhos de Soria, os dois meninos, foram morar com a tia Tite e seu esposo na Suécia. Pois é, então, este caso é realmente mais um caso super revoltante dentro da sua própria casa, não é mesmo? Então, eu espero ver você na próxima quarta-feira com mais um caso no Crimes Rosa. Beijo! E aí E aí E aí E aí E aí